Bom, gente, então, vamos costurar comigo essa lenda jardineira infantil, super fácil de fazer pra você que é iniciante. Vamos lá? Olha, gente, aqui a parte frente, ok? Aqui a gente vai colocar direito com direito da parte frente e vamos fechar aqui esse gancho aqui dela, ok? Ok? Lembrando, gente, que o vídeo da modelagem está no vídeo anterior ou o link na descrição do vídeo. Então, vocês vão lá dar uma conferida, ok? E tenho que agradecer a todos, muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês e vamos que vamos. E aqui a gente vai passar a costurinha. Olha, gente, venho. Gente, tá muito frio aqui na minha cidade. Está a sete graus. Deixe nos comentários quantos graus tá fazendo aí na minha cidade. Olha. E aqui a gente vai passar nosso overlock com o nosso ceguizarro. Vamos lá? Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento. E aqui eu dei uma passadinha e aqui a gente vai passar uma costura. Olha. Pra segurar aqui um pêssego ponto bem aqui, logo assim. Vamos lá? Olha, gente. E aqui a gente vai passar uma costurinha. Pêssego ponto. Vai ficar bem bonito. Olha. Olha como que vai ficar. Depois que passa o pêssego ponto, fica mais bonitinho. Bom, gente, pro nosso bolsinho, eu não deixei as medidas lá no modelagem, mas vou deixar por escrito pra vocês. Vai ser quatorze por quatorze, ok? Sendo que aqui, a gente vai dobrar ele no meio, quatorze por quatorze, tá, gente? Olha. E vamos tirar desse cantinho. Assim, ó. Arredondadinho. Olha. E ele vai ficar assim, essa coisinha fofa. Feito isso, olha, aqui a gente vai dobrar, olha, eu nem vou levar no overlock, vou fazer assim, juntinho com vocês. E vamos passar uma costurinha, olha, fazendo uma barrinha na parte de cima, tá? Olha, gente, patinho aqui pertinho. E aqui, agora, a gente vai levar o ferro e dobrar essas gradinhas todas pra dentro. Vou lá dobrar e já mostro pra vocês. Olha, gente, antes da gente dobrar, passa uma costura aqui ao redor, pra facilitar na hora de fazer dobrinha, tá? Olha. Vou passar a costurinha todo ao redor. Eu acho que facilita na hora de fazer a dobrinha, dobrar pra gente colocar ele. Olha, e aqui a gente vai lá e dobra bem em cima da costura. Olha, gente, fui lá, dobrei mais ou menos, viradinho, olha. Assim, ó. E aqui, eu vou colocar ele quatro tetinho abaixo daqui, onde a gente vai, olha. Ai, Malu, eu quero mais um pouquinho mais pra baixo. Aí, vocês podem deixar a critério de vocês aí na sua casa. Olha, marquei aqui. Vou medir pra vocês certinho. Olha. Olha, a gente tá dando oito centímetros, olha, do bolsinho até aqui acima. Aqui, você alfineta todo o bolsinho. E aqui, a gente vai, pela dobrinha que a gente fizemos ao ferro, a gente vai vim passando a costura. Lembrando do arredondadinho, vocês terem um pouquinho de cuidado, olha. E vim passando a costura. Então, aqui a gente vai passar a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente vem, olha. O processo, você já vem com a dobrinha. Como a gente passou a costurinha, eu acho que fica mais fácil. Olha, aqui vem dobrando. Olha. Agulha dentro da máquina e dobra novamente, porque acaba desfazendo a sua costura. A sua dobrinha. Olha. E aqui, agora, a gente vai levar o ferro e dar novamente uma outra passadinha. Olha. Pra acertar esse bolsinho. Olha, gente. Agora, eu peguei 16 centímetros desse elástico mais grosso. Olha. Esse daqui tem 3 centímetros. Olha. Mas, se você não tiver, você pode passar esses que eu uso sempre. Olha, gente. Esses aqui, olha. Você passa duas, faz duas casinhas, igual eu ensino pra vocês. Olha. E aqui, a gente vai prender ele aqui, olha. Pra dar uma ajustadinha. Aqui, a gente vai prender uma ponta, pra ficar mais fácil. Pra eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Olha. A lembrando que você pode cortar o tamanho reláctico que vocês quiserem. Que você estiver fazendo aí na sua casa. Ou do tamanho que você pode medir aí no peitoral da sua criança, tá, gente? Olha. Cheguei aqui, depois a gente vai prender aqui também. Se você quiser já deixar certinho, olha, prender aqui com a costurinha, também pode. Mas, vocês têm que lembrar de esticar. Na hora da gente pregar, olha. Vamos prender aqui, porque vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Olha. Olha, gente. Prende dos dois lados. E aqui, acima, você deixa esse espacinho aqui pra gente passar a costura. Tá? Olha, gente. A gente aqui vai ficar assim com esse, com essa, com esse, é, pra cima. Então, aqui a gente vai pegar a nossa parte, olha, do fogo. Nosso rebelde, a jardineira. E aqui, a gente vai passar primeiro aqui esticando, olha. Assim, pra todo mundo já fazer certinho. Então, eu coloquei direito com direito. E aqui, a gente já vai prender aqui, olha. Passando a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui, a gente vai pinçar, olha, passando a costura, sem pegar no elástico. Estico. E bem. Olha, sem pegar no elástico, tá, gente? Feito isso, a gente vem até chegar aqui no cantinho da cabine. Olha, assim. Aqui, olha. Cheguei aqui, a agulha dele da máquina. E aqui, a gente vai até a cabine. Assim. E aqui, o outro lado, a mesma coisa. Vamos fazer a cabinha. Olha, se tá certinho, se vai dar sobrinha, olha. Se você quiser começar pela cabinha também, não tem importância. Eu vou começar aqui pela cabinha, pra gente vir certinho. Depois, não vai errar. Ó, estica. Aqui, agora, você pode passar seu overlock ou seu zigue-zague. Olha, gente. Aqui, se você não quiser passar o acabamento, você vem dando uns picos, principalmente aqui na cabinha. Ok? E agora, a gente vai desvirar e vamos levar o ferro. Olha, gente. Levei o ferro, olha. E aqui, agora, a gente vai desprender aqui todinho. E a gente vai vir com a costura bem em cima do elástico, esticando, tá, gente? Esticando o elástico, o elástico vai dar uma leve franzidinha aqui nessa palinha. Então, vai ficar assim, você passa o elástico esticando. Olha, fica todo cheio de ondinha. Olha, gente. Então, embaixo aqui do elástico, você vai vir, olha. E vem, estica todinho, olha. Acerta aqui e vem, estica passando por cima do elástico. Ó, assim. Olha como foi ficado. Vai ficar assim. E aqui, a gente vem logo aqui acima do elástico e passa por outra costura esticando. É o modelinho da jardineira. Então, aqui, a gente vem passando a costurinha. Olha, esticando do mesmo jeitinho. Vamos passar bem em cima do elástico. Olha. Olha como que vai ficar. Se você não quiser passar essa costurinha, quiser passar só essa daqui, também fica bonito, ok? Olha, gente. Então, vai ficar assim, parte frente. Agora, a gente vai pra parte de trás. Olha, gente. Parte das costas. A gente vai começar fechando direito com direito. Olha, pondinho com a pondinho. E aqui, a gente vai passar a costurinha. Vamos lá? Olha. É assim que vai, olha. Tá chegando o finalzinho. Olha. Aqui, agora, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Olha, gente. Fui lá, passei o meu overlock. Olha. E dei uma passadinha. E aqui, a gente vai passar uma costura. Um pêsseponto logo aqui acima também. Vamos lá? Olha, gente. Aqui, a gente vem passando esse pêsseponto. Tá bem bonito. Só parte de trás da jardineira infantil. Uns fala macaquinho, outros fala jardineiro, gente. Ó. Olha como fica. Olha, gente. O meu revel, como vocês viram na aula de modelagem, eu acabei cortando ele aqui no meio. Mas aí, eu já passei a costurinha, tá? Passei o meu overlock. Passei o acabamento aqui embaixo. Lembrando que se você não tem overlock, você passa o zigue-zague. Se você não tem o zigue-zague, você dá uma dobrinha. Olha. E passa a costurinha. Ok? Então, revelzinho pronto. Só que a gente não vai colocar ele ainda, gente. A gente vai separar e vamos trabalhar nas alças. Olha. Nas alças, a gente vai dobrar. Vamos fechar aqui. E deixar aqui aberto pra gente fazer, desvirar ela depois. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente vem, olha. Deixa. Olha, gente. Terminei de fazer as duas alcinhas. Aqui a gente vai desvirar ela com a pontinha da tesoura mesmo. Olha. E vamos levar ao pé. Ok? As duas alcinhas. Olha, gente. Alcinhas passadinhas. Aqui agora a gente vai colocar elas aqui, olha. Essa parte da costura pra fora. E eu gosto de colocar ela assim, gente. Um pouquinho. Virada. Olha. Coloca o alfinetinho. Costura pro lado de fora. Um pouquinho virada quer dizer assim, gente. Deixa, ó. Deixa um pouquinho pra cima pra não pegar. Olha. Desse jeitinho. Aqui a gente vai colocar o revel. Lembrando que essa costura aqui, gente, vocês podem... Não precisa ter essa costura. Vocês podem fazer sem. É porque eu cortei sem ver. Então, coloquei agora direito com direito. E aqui a gente vai passando a costura toda ao redor. Olha. Não tem erro, né, gente? Então, vamos fechar aqui toda a nossa carrinha. Vamos lá? Olha, gente. Aqui a gente vai, olha. Com cuidado pra não pegar a sua alça. A gente vai vir, olha. Passando. Assim. Agulha dentro da máquina. Aqui você sempre deixa aqui um pouquinho, gente, pra não pegar na sua alça, tá? Eu esqueci de falar. Ó. Deixei um pouquinho aqui, um centinho, um centinho e meio. Olha, a alça tá chegando aqui pertinho. Vocês veem que tira ela do caminho. Aqui, vocês podem passar seus zigue-zague ou o overlock, ou vocês podem vir fazendo esses piques, gente. Pra na hora de você rebater a costura, ficar bem bonito o seu trabalho. Depois você corta o excesso, ok? Olha, e aqui a gente vai desvirar e levar o ferro novamente. Vamos lá? Olha, gente, como vai ficar a parte de trás. O lado é uma passadinha. Agora, a gente vai pegar a parte frente, olha. A parte frente. E vamos unir, olha, a parte... Parte frente da nossa pecinha com a parte costa. E vamos unir esse revel. Olha, assim, ó. Vamos abrir o revel. Costurinha do revel. Ó, então, a gente vai unir as laterais, gente. Então, tá aqui, parte costa, parte frente e o revel. O que a gente vai vir fazer? A gente vai colocar um alfinete aqui, olha. E aqui a gente vai passar a costura lacrando e o revel ficar todo embutidinho. Olha, do mesmo jeito, olha. Revel com revel. E parte frente com parte costa. Aqui a gente vai passar a costura, gente, todo até chegar aqui logo abaixo. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente vai começar, olha, pelo revel. Olha, ó. Costurinha com a costurinha. Porque a gente vai fechando com carinho a lateral. Olha, gente. Como aqui já tá preso, dá certinho. E aqui a gente vai passar a nossa perloque com o nosso zigue-zague. Aqui é muito importante que você tenha que passar, porque vai ser a lateral da jardineira. Olha, gente. Cuidado, deu uma passadinha. Olha como ficou a parte costa. Lembrando, gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Mas, se vocês quiserem deixar a botulamento na lateral, pode deixar. Ok? Olha. Então, aqui agora, a gente vai pro babadinho. Então, fui lá, passei meu overlock na barrinha. Se você não tem overlock, você vai fazer aquelas duas dobrinhas. Olha, uma dobrinha. E duas dobrinhas. E vir com a costura. Então, aqui agora, a gente vai dar a barrinha no nosso babado. Vamos lá? Olha. E a gente vai, olha, pra quem acompanha o vídeo, fazendo o vídeo comigo. E vai passando a barrinha todinha. Olha. Vou fazer o vídeo. E a gente vai. Olha, gente. Vendo isso, barrinha dada. Olha que coisinha pouca que vai ficar assim, tadinha. Vou botar minha máquina no último ponto. Olha, gente. Pra gente franzir. Mas, vocês podem franzir aí na sua casa do jeitinho que vocês acharem melhor. Ok? Olha. Vou passar um pontinho largo. Vou medir aqui primeiro, gente. Vem aqui com os dois perninhos. Pra não ficar muito grande. Olha. Medi. Cortei. Olha. Vai ficar separadinho, certo? Olha. Tô fazendo já no outro. Terminando de passar duas costurinhas. Olha. A gente vai puxar o lado mais fácil. Gente, o dedo congelou. E vamos acertar esses franzidinhos. Ó. Vai ficar bem bonitinho. Olha. Já vai ficar certinho. E bem fofo. Olha, gente. Babadinhos prontos. Aí você dá uma leve medidinha aqui. Pra ver se tá certinho. E aqui a gente vai, olha. Já abri a jardineira. Olha. E aqui a gente já vai colocar os abadinhos. Olha. Direito com direito. E aqui a gente vai encaixar ele na perninha da jardineira. Vamos lá? Olha. Olha, gente. Aqui você vem acertando. E passando a costura. Vai ficar bem bonito. Suja a jardineira. Olha, gente. Terminando aqui um lado. Agora a gente vai pro outro lado do mesmo jeitinho. Babadinho. Direito com direito. E vamos passar a costura. Olha, gente. Então, aqui. A gente vai pro outro lado do mesmo jeitinho. Ó. Terminei de passar. Aqui a gente passa no sobreloque o nosso zigue-zague e dá uma passadinha. Olha, gente. Como tá ficando a nossa jardineira infantil. Foi lá. Passei meu acabamento, olha. E aqui deu uma passadinha também, tá, gente? E aqui a gente vai passar um pêssego. Ponto. Logo aqui acima pra sentar esses babadinhos. Vamos lá? Ó. A gente vai passar aqui. E já mostro pra vocês. Olha, gente. Feito isso. Dei nosso pêssego. Agora a gente vai virar do lado avesso. E vamos fechar, olha. Embaixo da perninha. Costurinha com costurinha. E a gente vai ir passando a costura toda ao redor. Vamos lá? Olha, gente. Bem, encaixa com o abadinho com o abadinho. Feito isso. Agora a gente vai lá. Passa nosso overloque com a nossa zigue-zague. Olha, gente. Fui lá. Olha, bati meu tic-tac. Mas vocês podem pregar botões, tá? Fica a critério de vocês. Olha como fica frente e costa da nossa jardineira infantil. Olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal, se você gostou, deixa a ligação de joinha. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.